Beer and Barbecue, edição Oktoberfest, está acontecendo aqui no Plaza. Cristiano Carvalho, do Santo Lúpulo. Sucesso total, tem público, tem demanda, o pessoal gosta mesmo, né? O evento já é um grande sucesso, a gente conseguiu aumentar um pouco mais o público do que da primeira edição no sábado agora, com esse lance do Oktoberfest. Tem para todos os gostos aí, família, solteiros, jovens, está sendo bem legal. A galera acho que gostou bastante dessa edição nova agora. Vamos explicar para o pessoal que não está sabendo o que é, são três dias, sexta, sábado e domingo, com espaço quijas, rótulos de cerveja, assadores de fora, de dentro, daqui da nossa cidade. Isso, a gente começou na sexta-feira, com o espaço dos assadores do Baleró tomando conta do rango ali, com o Gil e o Geléia, que são dois assadores de São Paulo. Tinha bife de churiço, frango no varal, salmão, cupim, salsias alemãs, joelho de porco. A gente conseguiu colocar dessa vez mais de 70 rostos de cerveja do Brasil inteiro. Conseguimos trazer algumas coisas bem raras, algumas cervejas do Rio também, umas cariocas que nunca tinham vindo para cá, uma parceria legal que a gente fez. E as atrações musicais, a gente que acertou em cheio, a galera gostou bastante, ficaram até o final. O evento era para ir até as 10, foi até a meia-noite, na sexta, foi até a meia-noite no sábado. É uma oportunidade ímpar das pessoas experimentarem assados por chefes que são reconhecidos nacionalmente, e às vezes até internacionalmente. É uma oportunidade, né? Sim, vim comer alguma coisa diferente. O Baleró fez um brisket, que é um prato que fica aí 18 horas defumando. Muito interessante. Hoje está rolando um arroz caldoso de costela, que é uma sobra quase de tudo, mas é sensacional o tempero. E a nossa cerveja harmoniza com tudo que tem para comer aí, né? A gente tem, desde as mais leves agora, com esse calorzão, a gente tem Vit Beer com raspa de laranja, coentro, a gente tem a Session IPA, tem APA, Pilsen, Vaz, vendeu demais. Fora as IPAs, que já, para quem é cervejeiro, gostam bastante aí, tem muita coisa. Antes de entrar nas outras novidades, eu preciso te perguntar, já tem data para a próxima? Vamos acabar essa aí primeiro, porque ainda não deu para pensar, mas a ideia é fazer alguma coisa menor até o fim do ano ainda. Até o fim do ano, você vai acompanhando as nossas redes, na minha dele, que você vai saber. Mas vamos falar um pouquinho da Maridoteca, né? A Maridoteca está aqui do lado, no Plaza, nós estamos no estacionamento do Plaza. E ela fica até dezembro, é uma loja pop-up, uma loja que nasceu para ficar três meses, com vários rótulos, é uma oportunidade também de degustar alguma coisa diferente, né? Exatamente. É um projeto que a gente tem em parceria com o Plaza, de três meses, vai até 31 de dezembro. A gente trouxe o Santo Lúpulo para cá, mas com outro formato. A gente tem mesa de sinuca, a gente tem porções, aperitivos, tem uma mesa de pôquer, videogame, dominó. Então, além de tomar cerveja e mais os nossos chopes, você pode passar o tempo se divertindo, jogando uma partida de biliar. E a ideia da Maridoteca é que, quando a esposa faça a compra, o marido fica com a gente. Não necessariamente que tem que ser assim, né? A esposa pode pagar uma cerveja para o marido também, o marido pode pagar uma cerveja para a esposa. A gente vai ter muitos kits de presente para o fim do ano. Então, é uma boa opção de presente para quem vem sempre para o shopping comprar presente. A gente tem kits a partir de R$ 50,00 aí, que vale a pena pra caramba. Vale lembrar que a Santo Lúpulo, na Francisco Chagas, está firme. Firme. Seis anos, em maio agora, nós estamos preparando a festa de sete anos para o ano que vem. Sete anos na Francisco Chagas, mas a gente continua firme e forte. Porque muita gente confunde, né? Está lá, está aqui, está em todo lugar. Bastante gente pergunta, mas vocês fecharam lá? Não, a Santo Lúpulo continua lá, o Beer Garden continua lá e agora a gente está agora com esse projeto aqui no plazo também. O Beer Garden também, né? Que firme e forte lá. O que está acontecendo no Beer Garden? O Beer Garden tem aquele espaço mais aberto, tem quem gosta de mais tranquilidade. Tem várias, fora a gente, fora o nosso stand de cerveja, tem várias comidas também. É um espaço bem tranquilo, familiar, vale a pena conhecer também. E ficar de olho para o próximo Beer & Barbecue. Isso, vamos preparar mais coisas novas para o pessoal aí, fica tranquilo. Obrigada, Cris. Obrigado mais uma vez, Malu. Beer & Barbecue edição Oktoberfest é a segunda edição do Beer & Barbecue que acontece aqui no plazo. E claro, o Badaró, representando com seu varal de aves e seus quitutes, um dos assadores, né? Entre outros. Badaró, delícia o evento, nós estamos no terceiro dia, não tem o que falar, né? Ó, foi sensacional, Malu. A organização, as pessoas, o público foi surpreendente. A gente não teve filas, a comida é maravilhosa. Acho que eu fiz um joelho de porco que eu me superei, assim, quem comeu foi sensacional. Então, assim, foi muito bacana, foi muito prazeroso. Teve uma evolução muito grande da primeira para essa e a gente com certeza vai melhorar muito para a terceira. Porque na primeira a gente não tinha ideia do público e passaram mais de 18 mil pessoas na primeira. Nessa eu acho que passou mais gente, a gente não contabilizou ainda com o shopping, mas foi muito organizada, a gente não teve filas, tudo saiu muito rápido, então foi muito legal. Qual que é a diferença dos eventos? Porque muita gente ainda não veio, não sabe o que é um evento como esse. Como é que funciona? Vamos explicar para o meu público. É um evento que você não paga para entrar, só o que você consumir. A gente tem porções a partir de 12 reais até 35 no máximo. Então a pessoa pode comer bastante coisa diferente, se surpreender. A gente tem chucrute, saladas incríveis, além dos cortes de carne. O que é bacana é que tem os assadores que são conhecidos, chefes como você que são conhecidos. Então é uma oportunidade de ter uma experiência, uma experiência de culinária. Com certeza é uma oportunidade de se surpreender com o trabalho. Tem um amigo que veio do Rio de Janeiro, que está fazendo uma pork ribs aqui, que é sensacional. A pessoa sem gastar muito pode se surpreender. Eu acho que esse é o grande mote do evento. E o container lá, está funcionando? A milhão. Cada dia melhor. Bacana. Obrigada, Vazarosa. Obrigado a você.